Pessoal, quer aprender essa macarronada para o seu Natal ou ano novo que não pode faltar? E é uma combinação perfeita com qualquer tipo de carne? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos e familiares, já senta o dedo no like e roda a vinheta que eu vou estar te ensinando o passo a passo. Pessoal, como esse mês é o mês de receitinhas do Natal, hoje a gente vai fazer uma macarronada e que para você surpreender aí seus convidados no final do ano, tá? E os ingredientes são coisas bem simples. Eu vou estar mostrando para vocês aqui o que a gente vai usar na nossa macarronada. É uma salada... como que é, Guilherme? Na realidade é uma macarronada ou essa? Uns falam macarronada, outros falam salada de macarrão. Macarronese. Macarronese aí fica a critério de vocês. O que você acha que é? Eu acho que é macarronese. Vamos por macarronese então. Pessoal, os ingredientes. Eu vou estar usando 200 gramas de presunto, tá? Vou estar usando uma xícara de cenoura ralada. 4 colheres de... eu falo maionese. É relma eu falo, né? Você fala relma. É, eu falo relma. É, uma latinha de ervilha. Uma de milho verde. Vou estar usando tomatinho cereja para dar aquele tchan na nossa macarronese. Vou estar usando meia xícara de azeitona. Eu piquei ela, tá? Sal e pimenta do reino a gosto. Cebolinha a gosto. Suco de meio limão, tá? E o macarrão eu vou estar usando esse aqui do galo. Que é esse aqui, ó. Penha. 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 Gente, macarrão para salada. Sempre usar aquele parafuso, esse aqui. Porque é o ideal para fazer esse tipo de coisa, tá? Um litro d'água na minha panela já está fervendo aqui. Para adiantar o processo, ó. Eu já vou adiantar o processo. Então, tô pegando bem ali, negra? Macarrão aqui dentro. Não tem segredo nenhum. E eu gosto do meu macarrão ao ponto de al dente. Gente, não vou colocar nada agora, tá? Depois a gente corrige, porque a maionese já tem sal. Tudo isso tem sal. Aí depois a gente corrige. O que que eu vou fazer? Vez em quando eu vou vir aqui e dar uma mexidinha nele. Eu vou deixar aqui por cerca de uns 3 a 4 minutinhos. Depois eu vou experimentar ele para ver se está no ponto de al dente. Para a salada ficar bem legal, tá? Pessoal, meu macarrão está há 4 minutinhos aqui. Está mais no meu fogo. E está quase no ponto que eu quero. Lembrando vocês que no outro vídeo eu ensinei a desidratar. A uva passa, tá? O que que acontece? Eu gosto... Fala que não tinha falado antes. É, eu não ia botar, mas a mulher pediu para botar. Então, porque isso aqui é sempre uma briga para o final do ano. Que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, o que que eu faço, ó? Com a própria água do macarrão um pouquinho aqui, ó. Eu coloco ela aqui, ó. Até nós preparar, eu deixo ela aqui desidratando. É outra qualidade, tá, pessoal? Macarrão pronto. Vou desligar o meu fogo. E a gente vai escorrer essa água, tá? Ó, desliguei o fogo e vou escorrer essa água. Já volto com vocês aqui. Pessoal, prontinho. Escorrido. Indo para cá, negra. Vou botar aqui dentro da minha... A travessa vai ser da sua preferência. Tu achando que a minha vai ser pequena? Vai ser, né? Pera aí que eu vou mudar, pessoal. Pessoal, nós estamos teimando aqui. Eu estou falando que não vai derrubar. Ela está falando que vai. Mas eu vou arriscar. Que eu sou teimoso. Pessoal, agora não tem segredo algum. Só misturar os ingredientes, tá? Aí, agora a gente vai botar aqui, ó. Milho. Não vai começar. Vamos ver se vai transbordar aqui. Ervilha. Vou botar azeitona. Vamos ver se vai transbordar. Diz ela que vai. Tomate. Ah, lembrando vocês, ó. Peguei meu tomatinho cereja e cortei ele no meio, tá? Ó, para ficar mais legalzinho, tá? Para aparecer bem. Vou colocar... Meu presunto. Eu acho que vai ficar pequeno. Mas vamos lá. Minha cenoura. Não preciso preocupar com os ingredientes, pessoal. Que eu vou deixar tudo lá na descrição do vídeo, tá? Vou colocar ovo a pasta agora. Vou dar uma mexidinha aqui. Para depois acabar de colocar a maionese, o sal e a pimenta, tá? Ela falou que ia ficar pequeno, que eu estou achando... Estou quase acreditando nela. Ainda não vou acreditar, tá, gente? Eu sou teimoso. Sou brasileiro. E agora a gente vai mexer bem isso aqui, tá? Eu acho que eu vou ter que trocar de vazia, né, cara? Aqui. Essa é a mais bonitinha. Eu queria que ela ficasse aqui. Ih, eu derrubo a metade, né? Vou trocar. Pera aí que eu vou trocar. O pessoal do céu quase encheu essa grandona aqui. Olha aqui. Rendeu bem. E a delicadeza foi embora. Vou pegar agora uma pitadinha de sal, ó. Sempre a gosto, tá? Sal e a pimenta. Lembrando que nós não coloquemos sal no macarrão na água. Uma pitadinha de sal, de pimenta agora. Vou pegar o suco de meio limão. Se você quiser colocar mais, pode colocar mais, tá? Eu só vou botar meio. Agora eu vou dar mais uma mexida. Vou botar a minha cebolinha. E aqui em casa todo mundo ama. Vou botar é tudo. Porque eu sou apaixonado de cebolinha. A mulher só não gosta de salsinha. Maionese. Lembrando vocês que eu falei que tem quatro colheres generosas aqui, tá? Se precisar mais, coloca mais. Se não quiser colocar tanto também, não precisa. Agora já vai dando um ar. Como já tá ficando. Vou mexer aqui pro vídeo não ficar tão grande. Já volto aí, tá? Pessoal, o meu faltou relma. Eu vou botar mais duas colheres bem cheias, tá? Maionese. Maionese. Eu falo relma. Poxa, caiu aqui. Caiu um pouquinho. O que eu quero é ela bem cremosa. Então eu botei um pouquinho a mais, tá? Ó. O que é a relma? É a maionese, né? Maionese. É. Mas é relma. E lembrando vocês que quando coloca assim, é vocês que dão o ponto que vocês querem, tá? E eu gosto dela bem cremosona, então eu boto sempre e coloco bastante. Prontinho, né, nega? É isso aí. Se a Maria roubar fora, eu tô te vendo. Que é? É assim mesmo. Aí, gente, ó. Primeira vez que ela tá gravando, já tá me deixando louco aqui. Filha tá dormindo. Ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar aqui e já volto aí. Gente, tá finalizada a nossa... A nossa macarronese. Salada de macarrão. Mas pra ficar mais bonitinho, eu vou passar aqui de novo, né? Que aqui já vai dar um... Todo um tchan, ó. Vou botar aqui de novo. Eu queria ela, então eu vou botar nela. Pra ficar mais bonito. Aí, ó. Agora dá, né? Agora dá, né? Agora você fala, né? Só não dá pra mexer, né? Ó. Prontinho. E ficou um castelo ainda, gente. A gente vai ajeitando aqui agora. Ajeitar aqui e já voltamos aí. Pessoal, finalizada a nossa... Como que é o nome que você fala? Macarronese. A macarronese. Ó. Dá um tchan aí nela aí. E aí? Gostaram? Só preparar pra aquele Natal e o Ano Novo. E os convidados vão amar, tá? É um prato diferente que não pode faltar na Natal ou Ano Novo. É um prato que, geralmente, o pessoal faz e ele cai muito bem com qualquer tipo de carne. Pessoal, essa foi a receitinha de hoje. Espero que tenha gostado. Estamos tentando fazer o máximo, tentando se organizar cada vez mais pra vocês aí. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.